Bem-vindos ao nosso canal. Seguimos com nossa cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e hoje vamos ao 14º dia dos Jogos. Veja agora um resumo dos resultados de todos os brasileiros em ação, em um dia de ouro, prata e bronze para o Brasil. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e comentar quem você acha que vai levar alguma medalha nesses jogos. Maratona Aquática Único brasileiro na final, Guilherme Costa abandonou a disputa após cerca de 7,6 quilômetros. Taekwondo Na categoria até 80 quilogramas masculino, Henrique Marques chegou nas quartas de final, onde foi eliminado. No feminino, Caroline Santos, a Juma foi eliminada nas oitavas de final. Ginástica rítmica Bárbara Domingos fez história. Primeira brasileira na história a se classificar para final do individual geral na modalidade terminou em décimo lugar. No conjunto com lesão de Vitória Borges, Brasil tira nota baixa na série mista e fica a uma posição da final. O Wrestling Julia Pena Albert perdeu para a chinesa na disputa do bronze e fica em 5 graus lugar no Wrestling das Olimpíadas. Levantamento de peso Amanda Schott finaliza sua estreia olímpica na oitava posição, atingindo a marca de 229 quilogramas. Atletismo Almir Júnior terminou na 11ª posição na prova do atletismo. Apesar da eliminação nas Olimpíadas, o brasileiro pediu a namorada em casamento no Estádio de France. No revezamento 4 por 400 metros masculino, a equipe brasileira ficou em 6º lugar da bateria eliminatória e não conseguiu a vaga para a decisão da categoria. Nos 400 metros com barreira, Alisson dos Santos, o Piu, cravou bronze nos Jogos Olímpicos, repetindo o resultado de Tóquio. Canoagem de velocidade Em arrancada incrível nos últimos 250 metros, Ezaquias Queiroz carimbou a 5ª medalha olímpica na carreira. Brasileiro terminou com a prata. Vôlei de praia Aos pés da Torre Eiffel, Ana Patrícia e Duda proporcionaram uma das cenas mais emocionantes da história do vôlei de praia para o Brasil. A dupla misturou inteligência com explosão em quadra e cravou a medalha de ouro para o país depois de 28 anos no feminino. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias dos Jogos Olímpicos aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.